Na troca de tiros cria massa Nó pulou no macaco, paqueta é o terror da rajada Breve, breve são calos, mineira nó vai voltar pra casa Bota a cara pra morrer, dois peques vai te acertar Puxando o bonde, meu mano, marrinha, piladei com seu AK O porte da bloca é render da covanga, a da chacrinha nem não vai passar Tá tudo dor na coroa, jujuba é lixo se tenta pegar o PH Nó tá pesado de dia e de noite, prenda FF é a melhor gestão É o JR do PC Vitinho tá de G3 pesadão, trazer esfalete e fogueteiro Duvidência forte